Descontrai, descontrai, isto aqui, isto mais descontraído, relaxa, aqui, aqui, isto tudo mais descontraído, aqui, aqui, os ombros, a mãe, outra vez, respira, vai, isto tudo mais mole, está aqui tudo muito rígido, a importância também dos ombros estarem descontraídos, respiração, vai, ganha de consciência aqui, e isso, só forçar aqui na ponta dos dedos e não aqui, isto mais solto, mais tudo mais solto. Tchau. Tchau. Tchau.